A parte do seu povo de Deus, aqui é Rafael Medina De aquele que o dedo não gostei, se inscreva no canal Se inscreve no... se inscreve... se inscreve no canal Você que tá passando agora pra não perder os vídeos novos Já compartilha aí com seus amigos Cantar aqui uma canção de Lucas Rock, Gabriel Bonita, pô demais rapaz Mais uma vez Meu coração perdeu o brilho Mais uma vez a amargura embate o meu peito Mais uma vez A felicidade se afastou de mim E dessa vez Parece que meu sofrimento não vai ter fim Aí eu choro Porque parece que o céu fechou pra mim Mas eu insisto em clamar Pois sei que Deus tá em silêncio Mas vai me ouvir Se for pra eu sofrer Sofrer em Tua presença Enquanto eu tiver voz A Deus eu vou roubar Enquanto eu tiver força A Deus vai adorar Faça o tempo que passa Das minhas promessas Das minhas promessas Eu não vou margar Pode estar demorando Mas sei que Ele está caprichando Pra me entregar Minha vitória O meu Deus vai me entregar Mais uma vez Meu coração perdeu o brilho Mais uma vez A amargura invadiu meu peito Mais uma vez Mais uma vez A felicidade Se afastou de mim E dessa vez Parece que meu sofrimento Não vai ter fim Aí eu choro Porque parece que o céu Fechou pra mim Mas eu insisto em clamar Pois sei que Deus tá em silêncio Mas vai me ouvir Se for pra eu sofrer Sofrer em Tua presença Enquanto eu tiver voz A Deus eu vou roubar Enquanto eu tiver voz A Deus eu vou adorar Passa o tempo que passa Das minhas promessas Eu não vou margar Pode estar demorando Mas sei que Ele está caprichando Pra me entregar Minha vitória O meu Deus vai me entregar Minha vitória Minha vitória O meu Deus vai me entregar Tamo junto gente A parte do Senhor Até a próxima